A hora do meu mano Tivemos um papelão Tivemos um papelão pra sacar pro baixo, cadê uma torrada ali então Não, mas tá louco, deu uma torrada Que pode acabar comigo? Faz uma caneleira de pau Não, cadê mesmo, tá louco? Eu deixei que aqui foi feito com saci perelin Ô pro capitão da perna de pau Caralho, pra baixo tá pegando fogo na perna de pau Cadê o Fumaceto? Cadê o Fumaceto? Ah, o Fumaceto não deu ré hoje É, ele falou, não, não, eu vou Ou você faz esse troço ou eu não ando mais Pra trás pelo menos Dá uma diferença velho, deu umas mandadas Deu uma volta com o Fumaceto Mas eu falei pra ele, só pegar uns 5 contas aí tu faz Que motorzinho você gasta É o físico do Pet Pit Depois de comer uma feijoada Vamo embora? Você não vai ou é Gilson? Eu vou Eu acho que eu tô meio sem gasolina Mas eu vou esqueci de levar meu galão Mas eu acho que dá pra arrancar o vidro do nosso aí Não, eu vou tirar do outro Tem um pouquinho Mas eu vou Vou botar uma outra roupa Porque essa aqui Não é apropriada Eu sei como é que funciona lá em casa Lá em casa também não tenho roupa apropriada não Ah! Ô querida Vamos descer aí embaixo tem a gasolina né? Pois eu tava Mas tem a gasolina? Tá fartando? O gasolina não é combustível Eu vi como soubeu o estômago aí É até um buraco aqui É fácil manter essa barriguinha Esse escapamento aí O cara que fabricou É um tremendo de um jegue, viu? O motor não é dele O motor desse 4 do 5 é igual ao do pai Não é dele É que não, o cara colocou esse motor Claro, o cara montou o chassis e não pôs o motor Mas a alento não pensa Não, mas o 4 do 5 não é do... Esse motor não é do 5 do 5 Não, mas agora não pode ir lá É adaptado Não, mas é adaptado Dá pra ouvir Foi até feito pro porto É Claro do céu Aquilo lá é trabalho deitado Sim Sim, mas pode ver dentro É o espaço aqui, ó É daquele motor que vai aqui É Olha lá, veja lá do Luiz Sai do mesmo lado o escapamento lá, ó Mas nem queima, né? É? Luiz não queima